Tornado Força Impressionante Esta é a história dos tornados mais apavorantes e espetaculares do mundo De como eles destroem as vidas nas comunidades que atingem E de como a humanidade luta para defender-se deles Está tudo trancado? Está! Tá bom, eu tenho que filmar isso Meu Deus! Muita gente foge para salvar a vida quando um tornado se aproxima Mas um pequeno grupo de fanáticos caça os tornados Um dos homens que chega perigosamente próximo é Jeff Piotrowski O que acontece é que toda a atmosfera entra em rotação Dá para ver tudo rodando, a coisa toda tenta rodar e já tem um pequeno funil E se os ventos fossem um pouco mais fortes, formaria um tornado Jeff é fascinado por tornados há 23 anos Eu amo a natureza, adoro estar ao ar livre e cada caçada é uma emoção diferente É sempre uma surpresa e a mãe natureza me ensina uma coisa diferente a cada vez Olha só aquilo A natureza nunca dá uma segunda oportunidade É preciso se antecipar ao que vai acontecer Nossa! Os alertas climáticos de Jeff frequentemente salvam vidas Mas ele também é viciado na adrenalina da caçada Mas que dia! 24 de abril, 12 tornados num dia! Eu gosto de chegar bem perto Muitas vezes gosto de chegar, como eu digo, a ponto zero Ir até o local, ver o que está acontecendo Porque muitas vezes, quando estamos a 7 ou 8 quilômetros Não dá para ver muitos detalhes Mais perto! Mais perto! Vamos lá! Vai, Brad! Vai, Brad! Quero tirar uma foto! Quero tirar uma foto! Quero tirar uma foto! Tom Grazulis cria e estuda seus próprios vórtices Ele também é especialista na história dos tornados Para seu livro, Tornados Significativos Tom estudou os arquivos em microfilmes De cada um dos tornados que atingiu a América do Norte Desde 1680 Acho que eu vi mais rolos de microfilmes Que qualquer outro ser humano Foram uns 40 mil rolos ao longo de 25 anos Com mais de 14 mil casos em seu livro É difícil escolher o mais significativo Mas um forte concorrente atingiu a cidade petrolífera De Pampa, Texas Em junho de 1995 Estas imagens demonstram claramente A terrível força gerada por um tornado O fonil foi visto pela primeira vez Flamando-se na região sul da cidade Numa tentativa desesperada Para alertar os habitantes de Pampa O meteorologista da rádio local Daryl C. Horn Acompanhou todos os movimentos do tornado São quase 4 horas da tarde E os tornados estão se formando Mantenham-se protegidos até tudo passar Eu fui o primeiro a avisar os moradores de Pampa Para se protegerem Eu sabia que aquela coisa poderia atravessar Uma comunidade de 20 mil habitantes E acabar com ela Vamos ficar no ar enquanto pudermos É meio difícil manobrar e ficar fora do caminho dele Temos que ir numa direção oposta Eu tive que dar a volta E ele literalmente me perseguiu por um tempo Era de uma beleza assustadora Uma formação, posso dizer, linda Serviço Nacional de Meteorologia Amarilho Daryl também foi o primeiro a informar O Serviço Nacional de Meteorologia Sobre o tornado Eles já estavam acompanhando a tempestade no radar E preparando a divulgação de alertas Parece a rodovia 70 É O xerife local fazia todo o possível Para alertar a população Mas ele está dando a volta para o lado oeste Mas ele pode ir direto para a cidade Estamos acompanhando o tornado A população já foi alertada Informem sobre qualquer mudança Eu podia ver muito bem o tornado saindo das nuvens E ele era enorme E eu dirigia segurando a câmera com uma mão E o volante com a outra E desviando dos carros E o tempo todo o tornado continuava a descer E eu não acreditava em como ele estava crescendo A cada segundo John, não deixe de incluir a cidade de Pampa neste alerta O Serviço Nacional de Meteorologia Amarilho Emitiu um alerta de tornado Moradores de Pampa e La Force Devem procurar abrigo Se você mora numa casa ou apartamento Abrigue-se na parte interna da edificação No andar inferior Não sei para que lado vai Com certeza está no solo Estava indo para o norte Agora parece que está seguindo para o oeste O tornado seguia direto para uma área industrial E ele finalmente chegou aqui E um tornado enorme estava entre esses dois prédios Do outro lado dos trilhos Tinha dois ranques de aço que começaram a rolar E depois ele foi para lá Na frente Digo, atrás do meu prédio Logo ali E ele ficou lá por um tempo E o tempo todo ele ficava cada vez maior Cada vez maior Tem um grande tornado em Pampa Seguindo para o leste agora Provocando muitos danos Momentos depois O tornado avançou para o centro do parque industrial Jim Ashford estava a poucos metros de distância E ele chegou à distância daquele poço de petróleo ali 163 passos da minha loja Mas quando a tempestade se aproximou Eu vim para cá Até o canto do prédio E vi quando ele atingiu Aquele prédio cinza no fim da rua Certo, estou na 60 Vou tentar bloquear todos que se aproximarem Ele está a 400 metros ao norte da estrada de ferro 800 metros ao oeste da estrada Aí eu vim até este cruzamento aqui E eu bloqueei o tráfego Não deixei ninguém seguir para Pampa Dessa forma, executando o meu trabalho de xerife Foi quando eu decidi que era melhor pegar a câmera E dar um zoom para ver quais prédios estavam sendo destruídos Eu achava que estava vendo partes das casas Sabe, placas, portas, telhados Essas coisas Mas na verdade eram carros sendo levantados E jogados para longe Trailers, barcos Havia muitos escombros Eu vi o carro que aparece voando no filme de Randy E não consegui acreditar Mas além disso Tem coisas que não aparecem no filme Porque estavam longe Como um trator Um semi-reboque Uma carreta com 18 rodas Tudo jogado como se fossem brinquedos Estas são as imagens mais dramáticas Já feitas do enorme poder de um tornado Da B&G Electric Tinha uma mulher Que era muito amiga minha E o pai dela E ela foi sugada através de sete paredes divisórias E o pai dela por cinco Havia um barco Vários carros E uma casa aqui Ted Kwan Correu para o porão Em seu quintal Poucos segundos Antes do tornado chegar Quando chegou bem perto A ponto de jogar pedras E sujeira no meu rosto Eu Eu abri a porta do porão E entrei E o barulho era ensurdecedor Então de repente Houve um vácuo Não dava pra falar Nem mesmo dava pra pensar direito A cadela de Ted Também estava no porão Mas não sobreviveu ao tornado A porta se abriu E a cadela correu para a escada E quando ela chegou ao topo da escada O vácuo e o vento A sugaram para fora Foi a última vez Que a vi com vida Quando olhei para cima O que eu vi Foi o interior De um tornado F4 Em 60 segundos Tudo que Ted possuía Foi destruído Aquele momento As sirenes soavam Por toda a cidade As ruas estavam caóticas Com os moradores Tentando fugir Está tudo trancado? Está Está bom Eu tenho que filmar isso Meu Deus Mama, vá para algum lugar Que dê para ver bem Vamos para a igreja Batista Vamos Ah, droga Ah, então podemos ir até o porão Da casa da minha mãe Mama, não passe Vai devagar Devagar nada Se diminuirmos Vamos ser levados Pelo tornado O tornado finalmente subiu próximo ao centro da cidade Os alertas de Daryl Seahorn Ajudaram a garantir que nenhuma vida humana fosse perdida Provavelmente Do momento em que eu dei o alerta Até ele chegar na cidade Devem ter passado uns 20 minutos No total Assim as pessoas tiveram tempo de se proteger O tornado de Pampa Foi um dos 21 que atingiram Texas naquele dia Estas imagens espetaculares Continuam sendo estudadas pelos cientistas O tornado esteve no solo por apenas 11 minutos Mas os danos foram impressionantes Steve Clark de uma emissora de TV local Passou 48 horas registrando imagens da destruição Eu peguei uma câmera Baterias E saímos a pé Porque várias ruas estavam bloqueadas pelos escombros Os estragos eram tão grandes Que olhávamos para aquilo E pensávamos Meu Deus, como foi que isso aconteceu? Como ele fez isso? Tinha muita gente em estado de choque Eles não entendiam o que tinha acontecido Neste local a força foi tão grande Que duas pessoas foram sugadas através das paredes do prédio Documentos deste local foram encontrados a 200 quilômetros de distância Meu filho Matthew trabalhava na B&G Electric E o carro dele estava do lado de fora E o tornado pegou o carro E o jogou a 30 metros de distância Uma tora de madeira atravessou o banco do carro Onde meu neto normalmente estaria sentado Enormes máquinas industriais foram jogadas para o alto pelo tornado Esta máquina de uma tonelada estava parafusada no solo Ela foi encontrada a 12 metros de distância Os membros da comunidade reuniram-se para socorrer as vítimas do tornado E não acreditavam no que vinham O reboque do barco está naquela árvore ali E nós também encontramos parte da caminhonete naquela área É, foi horrível Não sobrou nada O homem não tem nada Neste ainda está surpresa com o pouco que restou da casa de Ted Quillan Oi, como vai? Eu imaginava que encontraria algum objeto grande E nós procuramos muito Atrás de nós tem um terreno e percorremos tudo por aqui E a maior coisa que encontramos Um pedaço do piso da cozinha Do tamanho de uma mesa Só isso, é só isso Eu passei quase um ano e meio vasculhando a área Tentando achar alguma coisa Mais de 100 outras casas foram atingidas naquele dia Toda essa experiência foi muito importante para mim Ela me deu um grande respeito por tornados Eu não tenho medo deles Mas tenho um grande respeito pelo que eles podem fazer Porque em questão de, sei lá, em questão de segundos Eles podem arrasar você, arrasar sua vida Ou podem deixar você em paz e acabar com o seu vizinho Os tornados de Pampa destruíram centenas de veículos Mas apenas 4 anos depois 10 vezes mais veículos foram destruídos na cidade de Oklahoma Eu soube que Alguns carros foram jogados a 400 metros Era praticamente uma chuva de carros Eu ouvi estimativas que chegavam a 40 mil carros O parabrisas quebrou O parabrisas quebrou Carros são sempre vulneráveis E não são apenas os tornados que causam danos As pedras de granizo devem ter uns 15 centímetros Em apenas 4 minutos, este carro foi totalmente destruído O vidro dianteiro e o traseiro estão totalmente destruídos No mundo real, a destruição é assim Mas no mundo das propagandas O poder dos tornados foi utilizado para fazer carros parecerem indestrutíveis Um tornado é uma coluna de ar em rápida rotação em contato com o solo Ele surge em tempestades O motorista no comercial, Gene Holden, é um caçador de tornados na vida real Para fazer o comercial, utilizamos 40 horas de filme em 35 milímetros Que foram reduzidas a isso Passamos 3 semanas filmando em várias partes do deserto de Mojave Ao norte de Los Angeles E também em Hollywood O tornado foi criado por uma empresa de efeitos especiais de North Hollywood, Califórnia Eles montaram a maior máquina de produzir vórtices artificiais jamais vista Mas para qualquer um que pense em imitar as façanhas publicitárias de Gene O conselho é desista Um carro é provavelmente o pior lugar que se pode pensar em ficar durante um tornado Carros, trailers, lugares abertos, expostos aos escombros Carros, nenhum desses lugares é fixado ao solo Então você sai voando ou é arrastado pelo solo junto com os escombros É o pior lugar que se pode imaginar Os filmes que Gene fez de tornado são bonitos e espetaculares Os tornados são muito violentos e muito fascinantes Não consigo entender aquela coluna em rotação É incrível ver tanto poder concentrado numa pequena área como aquela E na verdade não há muita gente que tenha visto um tornado Mas as pessoas que já viram entraram para um clube, sabe, o clube do tornado Elas testemunharam e passaram por um tornado e sobreviveram E podem contar a história aos seus netos Alguns dos sócios mais destacados desse clube são os meteorologistas Para eles, observar e entender os tornados é vital para salvar vidas Para estudar os tornados é preciso estar onde eles estão no momento em que ocorrem E como os tornados duram menos de 20 minutos, às vezes apenas um minuto E como são pequenos, às vezes com apenas 100 metros de diâmetro Temos que estar no lugar exato na hora certa E esse é um desafio muito grande A pesquisa científica avançou muito desde que teve início no século XIX Os primeiros pesquisadores eram corajosos, mas primitivos Um exemplo é o trabalho de Elias Loomis, realizado em 1842 Havia relatos de galinhas tendo as penas arrancadas durante os tornados Então ele tentou determinar a velocidade do vento necessária para arrancar as penas de uma galinha Obtendo assim uma estimativa da velocidade do vento em tornados Infelizmente para as galinhas, Loomis conhecia a velocidade de uma bala de canhão Assim ele decidiu disparar algumas galinhas de um canhão Para ver se elas perdiam suas penas nessa velocidade Os resultados foram obviamente confusos e totalmente imprecisos Houve um rápido acúmulo de informações sobre tornados no século XX Em 1948, Ernest Faldos e Robert Miller, funcionários da Força Aérea foram os primeiros a prever um tornado Poucas horas depois, ele atingiu a base aérea na cidade de Oklahoma Um dos primeiros tornados amplamente filmado e fotografado atingiu Dallas em 1957 Ele moveu-se lentamente, permitindo que mais de 100 pessoas pegassem suas câmeras Em 1961, a pesquisa de tornados mudou de aspecto Foi a primeira vez que alguém perseguiu um tornado Neil Ward, pesquisador do Laboratório Nacional de Tempestade Seguiu um tornado usando o radar de Oklahoma E um link de rádio com o radar da Patrulha Rodoviária de Oklahoma E conseguiu chegar até ele para filmá-lo Local, cidade de Oklahoma, 23 de junho de 1969 No final da década foi implantado um sistema de alerta meteorológico Este filme tinha uma visão altamente otimista de sua eficácia Graças a um novo e elaborado sistema de alerta criado em cooperação com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos A maioria das mortes causadas por tornados poderá ser evitada Desde que este filme foi feito, mais de duas mil pessoas foram mortas por tornados A partir da década de 70, os cientistas tinham mais filmes para estudar Este tornado no Kansas foi particularmente significativo A partir da medição da distância percorrida por escombros entre cada quadro do filme Foi possível estimular a precisão à velocidade do vento dentro do tornado Na década de 70, também houve grandes avanços no uso do radar Doppler para prever tornados e salvar vidas O radar Doppler, ao contrário do radar convencional, detecta não apenas a reflexibilidade das cotas de chuva, granizo e o que mais houver Mas também detecta o movimento, ele pode determinar se a chuva ou poeira ou escombros dentro de uma tempestade Está se aproximando ou se afastando e também determina a velocidade Em 1973, pela primeira vez, um grupo de caça conseguiu cercar um tornado com câmeras Um tornado que estava sendo acompanhado ao mesmo tempo por um radar Doppler Foi um grande marco O tornado de Union City ocorreu próximo ao Laboratório Nacional de Tempestades em Oklahoma O centro das pesquisas de tornados Pela primeira vez, todo o ciclo de um tornado foi capturado por câmeras O ciclo consiste da fase de formação, quando o funil parece tentar alcançar o solo A fase madura é quando ele é visível no solo A fase de encolhimento e finalmente a fase terminal, quando o tornado se dissipa Também houve outros avanços As análises de dados do radar em conjunto com o ciclo filmado Permitiram detecção de tornados com uma antecipação muito maior Desde então, os alertas antecipados salvaram milhares de vidas Dois moradores de Union City foram mortos pelo tornado E os que sobreviveram jamais o esquecerão Eu estacionei na frente da casa do vizinho e fui para a casa A distância era grande Eu corri para a casa e fui para o porão O resto da família já estava lá E então, em poucos segundos, ele chegou E ele foi totalmente devastador Quando saímos, depois que ele passou, não restava mais nada Só ficamos com a roupa do corpo Todo o resto foi destruído Ele passou direto pela cidade e depois chegou até nós na fazenda E lá, nós tínhamos uma casa de dois andares E ele levantou o andar de cima, derrubou o de baixo E soltou o andar de cima sobre os escombros Avanços tecnológicos que ocorreram após Union City Novos instrumentos de pesquisa como o radar móvel Continuam aperfeiçoando o sistema de alertas Mas as coisas já estão mudando Estamos num ponto no qual temos os instrumentos básicos Para estudar a vida completa de um tornado Mas ainda temos que fazer medições com inúmeros instrumentos diferentes Na mesma tempestade e ao mesmo tempo Sharon Fisher e seus irmãos Gerald e Jimmy Passaram a infância nesta fazenda em Dakota do Sul Em 1º de julho de 1955 Um tornado quase tirou a vida de Sharon Eu estava na frente com um cavalo E minha mãe vinha atrás com um carro Meus irmãos e minha irmã estavam chorando Por causa do calor Quero ir pra casa Por isso eles passaram na minha frente Minutos depois, houve uma tempestade repentina Foi quando o funil do tornado tocou o solo Ai meu Deus, não é possível Um tornado Eu me lembro do barulho parecido com um trem Um barulho horrível E o cavalo entrou em pânico Eu pensei, o que assustou ele? Pra mim, parecia que o cavalo tinha virado Ele disparou e logo em seguida Eu estava de cabeça para baixo Sendo levada pelo ar Minha mãe contou Que praticamente Quando Sharon foi levada Ela parecia uma bola de arame rolando Sharon voou por mais de 1 km a 30 m de altura Não lembro nada do voo em si Só lembro do cavalo agir esquisito E em seguida eu estava na vala Eu lembro que segurei forte no mato que tinha na vala Porque eu achava que o vento ainda podia me carregar Sharon acredita que voou e pousou sentada sobre o cavalo Mas ele foi encontrado sozinho aparentemente alheio ao que havia ocorrido Eu... Eu ouvia as pessoas falando meu nome E elas diziam Sharon, Sharon Meio que em pânico E eu não conseguia responder Era como se eu estivesse congelada no lugar E não conseguisse responder Não saia nada Sharon, meu Deus Sharon Você está bem? O tornado literalmente sugou o fôlego de Sharon Ela sobreviveu por milagre Consegue falar? Eu penso Puxa, eu... Eu tive muita, muita sorte Na época com 9 anos A vida parecia ser eterna E eu tive muita sorte de não ter acontecido nada De ainda estar viva para contar Histórias impressionantes de pessoas comuns Enfrentando tornados Têm um novo ingrediente fundamental nos dias de hoje Vídeos domésticos Floyd Zahn pegou sua câmera assim que um tornado se formou Na frente de sua casa no Texas em 1997 Bem na frente da casa Parece que vai baixar bem na frente da casa Tomara que não Olha só aquela cauda descendo Os telefones estavam mudos Eu... Eu desisti de ligar E meu filho que estava no andar de cima Saiu e disse Vem ver só o pai Rápido, antes que venha para cá Lá está ele Certo, eu estou filmando Não é demais? Essa é a parte de baixo dele Vamos entrar agora Tudo bem, pode entrar A nuvem de escombros estava a duas quadras de distância Começamos a olhar Pareciam pequenas lascas de madeira Ou um enxame de abelhas Era um tornado bem grande Naquele momento entramos na casa Foi muito difícil fechar a porta E aí os vidros da casa começaram a quebrar Quase todos os vidros da casa estão quebrando, pai Tudo bem, filho Precisamos nos proteger Vem cá, fica abaixado Talvez não demore Ele pode ser pequeno Talvez vá embora Vamos esperar Acho que não vai demorar Connie, a mulher de Floyd Estava voltando para casa Quando o tornado chegou Sua preocupação era compreensível Ela ouvira no rádio Que a mesma série de tornados Havia devastado a cidade vizinha de Jarrell Quando passou por lá O tornado foi classificado como um F-5 E matou 27 pessoas O poder dos tornados é tão grande Que foram criados uma série de mitos em torno deles Uma crença comum é de que tornados nunca atingem as cidades Tal crença já se mostrou falsa inúmeras vezes Mas nenhuma de forma mais espetacular Que em Miami, Flórida, em maio de 1997 O meteorologista John Gerrard Viu o tornado se formando Ele parece estar se formando com força Assim que avançar sobre a terra Surgirá todo tipo de entulhos Eu reparei em umas nuvens muito escuras E havia alguma rotação Então corremos para o estúdio Acendemos as luzes Eu vesti de novo o paletó E foi então que aquilo ficou interessante Eu fico arrepiado Porque foi um dos dias mais emocionantes da minha vida Não é mais um funil Agora é um tornado completo É difícil avaliar sua força Parece um F-0 Talvez um F-1 Cada vez mais forte E além disso Eu tentava descrever o que estava acontecendo Como se estivesse narrando um jogo emocionante de futebol Bem, colegas Desçam para o piso inferior Agora mesmo Porque vem vindo Encrenca por aí Assustados Os funcionários deste edifício Viram a aproximação do tornado Nós ficamos olhando para o nível do solo Onde o tornado estava provocando muitos estragos E era muito abaixo de nós Nós tínhamos um ponto de vista privilegiado O tornado atingiu primeiro a área residencial de Little Havana A energia do tornado é bem concentrada Parece até a broca de uma furadeira Eu lembro que minha preocupação era que ele chegasse até a via expressa E começasse a jogar os carros que estavam no viaduto para baixo Mas o maior espetáculo ainda estava por vir Quando o tornado deixou a terra seca e entrou na Baía de Biscayne Ele tornou-se uma tromba d'água Foi bem ali que o tornado entrou E bem onde fica a construção Foi o local onde houve o movimento circular Mas o cogumelo tomou toda a área Então ele saiu da água Foi para a Venetian Island Se dissipou e voltou para o céu Tão graciosamente quanto havia surgido Durante seu nascimento Foi um tornado fraco De pequena escala Os ventos atingiram de 160 a 180 km por hora Mas durante a maior parte do tempo Os ventos variaram de 120 a 130 km O mais espetacular foi o fato dele estar sugando toda aquela água Criando um belo funil A tromba d'água criada pelo tornado de Miami Não foi a primeira da Flórida Joe Golden passou décadas estudando este fenômeno espetacular A tromba d'água é um parente muito próximo do tornado terrestre E eu estudei os dois E descobri que Flórida 15 e o sul da Flórida São os centros mundiais de trombas d'água Além de tornados e trombas d'água A Flórida é cenário frequente de outros fenômenos meteorológicos Ela é uma das capitais mundiais de relâmpagos Os relâmpagos e seu calor extremo dão início a mais de 2 mil incêndios florestais Todos os anos Destruindo 200 mil hectares de terras O estado também é vítima de 10 furacões por ano Esses desastres naturais causam prejuízos de centenas de milhões de dólares Mas eles nem se comparam à destruição causada em 1999 Pela mais violenta sequência de tornados jamais vista A onda de tornados em Oklahoma em maio Causou uma destruição sem paralelos no estado O mais violento de todos os tornados Foi acompanhado e filmado de perto por Jeff Piotrovsky Naquele dia eu dirigi por umas 16 horas E percorri cerca de 1.200 quilômetros Eu atravessei todo o estado de Oklahoma Eu tenho a impressão de estar bem próximo Vou seguir para o sul na 62 Quase sempre ele está no lugar certo na hora certa Temos uma tempestade se formando A nuvem tinha uma parede rotatória Que começou a descer ao oeste da I-44 E poucos segundos depois O tornado começou a descer para o solo Foi o primeiro do dia a norte de Lawton Quando Jeff aproximou-se da pequena cidade de Chicaxé Ele viu dois tornados E ele veio para cima de mim Granizos que pareciam bolas de golfe O tornado enfraqueceu quando cruzou a estrada 9 E quando estava mais para o norte Voltou a ficar forte E de repente vi dois tornados no solo de novo Aí eles se juntaram em um E ele seguiu para o aeroporto Ah meu Deus Está fazendo muitos estragos Meu Deus Grandes estragos no aeroporto Repito Grandes estragos no aeroporto Ele derrubou edifícios inteiros Jeff percebeu que estava seguindo um grande tornado Ele tinha mais de um quilômetro de largura Foi o maior tornado que eu vi em 23 anos de caça a tornados E naquele momento eu tinha uma péssima sensação dentro de mim Porque sabia que alguma coisa muito ruim iria acontecer Ele estava ficando cada vez maior e mais violento Enquanto seguia para o nordeste Jeff literalmente corria contra o tornado Com ventos de quase 500 quilômetros por hora O tornado seguia em direção à cidade de Oklahoma FP outro vez que um caçador de tornados Fez todo o possível para salvar vidas Enviando alertas por rádio do terror que estava por ocorrer Enquanto eu o acompanhava visualmente Estava falando com o rádio amador Norman Weather Informando a posição O tornado continuou a entrar em Moore E fazia um tremendo barulho Sudoeste da I-44 Aproximando-se da Pensilvânia Está se preparando para entrar numa subdivisão A sudoeste do cruzamento Está entrando na subdivisão Todas as estações da área que estiverem ouvindo Tomem precauções imediatas Mas o próprio Jeff corria um grande perigo Está atravessando pelo lado leste E quando ele chegou ali Eu parei Espere, lá vai ele Os postes telefônicos estão caindo na minha frente Sei que estou perto demais Tenho que recuar Ele atingiu toda a região A caçada de Jeff durou a noite toda Meu Deus 2,40 Eu tive uma terrível sensação De ter testemunhado o pior tornado Da história dos Estados Unidos Bem aqui em Oklahoma Em 3 de maio de 1999 É uma dessas coisas Versão brasileira Tempo Filmes São Paulo Tempo Filmes 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 Tempo Filmes